O Rio Grande do Sul receberá investimento de R$ 1 bilhão da Iara Fertilizantes até 2020. A confirmação foi feita pela direção da empresa em audiência com o governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini. A expectativa é gerar mil novos empregos diretos na ampliação do complexo em Rio Grande. Estamos fazendo de tudo em várias áreas para superar os processos burocráticos, para que se tornem leves e que haja a possibilidade de incentivar não apenas os grandes investimentos, mas também os pequenos investimentos. Que estes são também importantes, assim como os médios, que devem fazer parte do conjunto também dos grandes negócios. O governador José Ivo Sartori participou da abertura do 29º Fórum da Liberdade em Porto Alegre, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais. A edição de 2016 teve como tema Quem Move o Mundo? A Foton International confirmou a ampliação do projeto da Unidade Industrial de Guaíba com a inclusão de uma nova linha de montagem para a produção de vans e SUVs. O anúncio reafirma o termo aditivo ao contrato assinado em março deste ano pela montadora chinesa com o Governo do Estado e a Prefeitura de Guaíba. Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Prefeitura de Porto Alegre firmaram termo de cooperação e protocolo de intenções para ampliação do Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil do Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, na capital. O que nós estamos conseguindo agora, nesta parceria, junto com o Tribunal de Justiça, é poder ampliar esse espaço, criar melhores condições para continuar atendendo, dando um atendimento de qualidade. A Ordem de Início das Obras para a Restauração das Rodovias ERS-400, ERSC-481 e para a Construção das Cabeceiras da Ponte da ERS-355 foi assinada pelo Governador José Ibu Sartori em solenidade no Palácio Piratini. A renegociação da dívida do Estado com a União, a apresentação da liminar obtida junto ao Supremo Tribunal Federal e a situação financeira do Estado foram tema de encontro entre o Governador, Secretários de Estado e representantes dos poderes, instituições, associações e sindicatos. O Governo do Estado lançou o Serviço Expresso de Emissão da Segunda Via da Carteira de Identidade. Por mês, são expedidos em média 46 mil documentos no Rio Grande do Sul. Com este serviço, o Instituto Geral de Perícias garante a entrega do documento em Porto Alegre em apenas três horas. O tráfego na ERS-115 entre Três Coroas e Gramado será liberado em maio com a conclusão das obras nos trechos do quilômetro 27 e do quilômetro 29 da via. A previsão foi anunciada pelo Diretor-Presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias, Nelson Lídio Nunes, na presença do Governador José Ibu Sartori durante vistoria na estrada. Após votação na Câmara dos Deputados, o Governador José Ibu Sartori se manifestou sobre a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Precisamos recuperar a economia do país e do Rio Grande, mudar radicalmente as relações entre a União, os estados e os municípios. Precisamos reconhecer que o país não existe sem a contribuição e o trabalho de todos. Sem esse reconhecimento, jamais superaremos nossas dificuldades comuns. Obrigado.